Oi meninas, meu nome é Camila Eu tô aqui hoje pra gravar pra vocês O meu primeiro vídeo Tô com um pouquinho de vergonha É... Eu queria dizer que eu adoro vídeo de maquiagem Sempre que você está no Youtube Pra gravar meu vídeo de maquiagem Embora eu não saiba fazer Eu sei passar uma sombrinha, um lápis E só Adoro vídeo de gravidez Que vocês fazem De ex-tentante, de tentante Amo, amo, amo Embora eu não esteja grávida E nem sou tentante Já fui um dia, mas assim Muito pouquinho, graças a Deus Consegui ter minha filha Minha filha Isabela, que arrasou na minha vida Que tá aqui chorando porque ela quer falar Oi meninas, eu não deixo Mas eu vou deixar ela falar depois Adoro o vídeo da Dani, a mãe da Júlia Linda Adoro o vídeo da Mirelle, a mãe da Alice Vídeo da Aline, a mãe da Laurinha Vídeo de todas vocês, amo De vocês tentante, amo também Vídeo de vocês Torço por vocês Pra vocês terem seus pedazinhos Que vocês vão ter com certeza E eu queria ser tagueada Eu quero ser tagueada Porque eu vejo o vídeo de vocês fazendo tag Nossa, eu fico babando Na vontade de fazer também Então eu quero que vocês Me taguem, hein meninas Agora eu vou mostrar a minha chorona Que tá aqui chorando, chorando, chorando Que quer falar oi meninas Pera aí Ó gente, essa aqui é a minha chorona Que tava chorando porque queria falar oi meninas Fala oi meninas Fala Fala oi meninas Fala oi meninas Oi meninas Gente, ela ama vídeo de maquiagem Outro dia eu peguei ela falando sozinha assim Oi meninas Hoje eu vou ensinar pra vocês Passar caminhagem Nossa gente Ela ama maquiagem Amo Embora também só faz borroqueira no rosto, né Então é isso aí gente Obrigado por assistirem Me taguei e até o próximo vídeo Beijinho